Hoje eu falei de você pra minha mãe Sei que tô emocionada, sei que tô precipitada Hoje eu falei de você pra minha mãe Hoje eu falei de você pra minha mãe Sei que tô emocionada, sei que tô precipitada Hoje eu falei de você pra minha mãe Ela falou que não tinha entendido E eu falei que fui capturada num amor bandido Mas minha filha, há quanto tempo cê se fala? Amanhã não importa o tempo, ele é meu príncipe encantado Encontrei nele a minha liberdade Vivendo longe de qualquer vestígio de negatividade Poesias seis a gente reviveu Era uma vez eu e você, não me diz que se esqueceu Hoje eu falei de você pra minha mãe Sei que tô emocionada, sei que tô precipitada Hoje eu falei de você pra minha mãe Hoje eu falei de você pra minha mãe Sei que tô emocionada, sei que tô precipitada Hoje eu falei de você pra minha mãe